Agora 8h51 de volta aqui com o Jornal Gente pra falar sobre notícias internacionais. A editora de Internacional do Band News TV, Beatriz Ferretti, ao vivo conosco. Qual que é o seu assunto hoje, Beatriz? Bom dia. Oi, Thaís. Bom dia a você, Sabino e também a Sônia. É o Bidenpalooza. Não sei se vocês ouviram falar. Bidenpalooza? Bidenpalooza. Que história é essa, Beatriz? Que aconteceu ontem à noite em Manhattan, Nova Iorque, um evento pra arrecadar dinheiro pra campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pelo Partido Democrata. E assim que a imprensa internacional tá tratando, porque foi um mega evento, aliás, que contou com a participação, não à toa, de dois ex-presidentes. Bill Clinton e Barack Obama estiveram por lá, num palco, nesse evento que reuniu 5 mil convidados e conseguiu arrecadar, de acordo com o Partido Democrata, 25 milhões de dólares. Um valor recorde pra um único dia. Pra gente ter ideia, durante todo o mês de fevereiro, a campanha democrata conseguiu arrecadar 20 milhões de dólares e só ontem 25 milhões. Mas também por quê? Os ingressos pra participar dessa reunião eram bem caros, tá? Já começavam a partir de 250 dólares e iam até meio milhão. Aqueles convidados que pagaram mais, a partir de 100 mil dólares o ingresso, ainda tiveram a oportunidade de tirar uma foto com os três, com o atual presidente Joe Biden e com os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton. É uma estratégia, né, claro, além de arrecadar dinheiro, mas também tentar impulsionar a imagem de Joe Biden que enfrenta uma baixa popularidade neste último ano de gestão do primeiro mandato. Ele é o principal nome, né, ainda como pré-candidato, mas é o favorito para a nomeação pelo Partido Democrata para as eleições presidenciais que acontecem no dia 5 de novembro deste ano. E com essa arrecadação, ele conseguiu obter uma vantagem, pelo menos financeira, diante de seu adversário, o ex-presidente Donald Trump, que é também o principal, aliás, o único agora pré-candidato para as eleições pelo Partido Republicano. O Trump conseguiu arrecadar, em fevereiro, 10 milhões de dólares em campanha. E eu disse pra vocês, os democratas, 20 milhões. Então, o Biden está conseguindo angariar mais dinheiro aí. E agora, no lado político, né, ainda de acordo com as pesquisas de intenção de voto, o Biden aparece ou tecnicamente empatado com o ex-presidente Donald Trump, de acordo com as últimas pesquisas, ou mesmo atrás. É isso diante também de uma impopularidade, uma desaprovação que beira ali um nível recorde desde o início da gestão dele entre a população norte-americana. Obrigada, Beatriz Ferretti. Oi, Fania. Sabino, é que hoje, assim, eu estou muito saudosista. E eu queria dizer pra vocês que eu sou da época que você fazia a fila pra tirar a foto com os ídolos do rock, do futebol, enfim, com outro tipo de ídolos. Agora, pagar pra tirar foto com o Biden, com o Clinton. Olha, o meu dinheiro eu não via. É que no Brasil a gente tá sem ídolo no futebol também, né, Sônia? Também, né, Sabino? Também temos esse problema. Pra quem você pagaria pra tirar uma foto? Não é a pergunta que a gente vai deixar aqui. É isso mesmo. Nossos ouvintes e telespectadores podem contribuir com essa resposta. Também me chama... Em 100 mil dólares, hein? É dinheiro. Também me chama muita atenção o fato de que a política nos Estados Unidos tá com uma dificuldade de renovação gigante, né? Quando a gente vê no mesmo palco Barack Obama e Bill Clinton, os dois, é claro, gente, o tempo passa pra todos nós, não é? E não tem nenhum problema nisso, ainda bem que passa, porque se a gente tá chegando até aqui, é que tá dando tudo certo. Mas o fato é que os três hoje representam algo que já foi. Bill Clinton e Barack Obama, quando surgiram como candidatos à presidência dos Estados Unidos com força, tinham ali a sementinha do novo plantada, de uma forma diferente em cada um deles, mas tinham. Dessa vez, nós temos esses personagens. E do lado de lá, Donald Trump também chegando perto dos 80. Parece que tem uma muralha hoje que não tá permitindo a renovação da política nos Estados Unidos. Obrigada, Beatriz Ferretti, editora de Internacional do Band News TV 855. Eu prometi, hein, que a gente ia ter a previsão.